A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania abriu espaço para que o Sindicato dos Petroleiros do Paraná e Santa Catarina apresentassem o contexto de motivações para a paralisação. Está ao meu lado o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, deputado Tadeu Veneri. Deputado, qual o balanço desta reunião? Veja, eu acho que é surpreendente algumas das informações que são trazidas aqui pela diretoria dos sindicatos petroleiros, que inclusive tem uma greve nacional que já foi deliberada há cerca de 20 dias, segundo as informações que foram dadas. O que mais me surpreendeu foi o fato de nós termos hoje quatro refinarias no Brasil que estão sendo colocadas à venda pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, pela política levada pelo governo federal, o senhor Michel Temer, e que essas refinarias estão operando com cerca de 60% a 70% da sua capacidade, no caso aqui da Repar, 70% da capacidade, deixando de produzir cerca de 14 mil metros cúbicos de petróleo, de refinar 14 mil metros cúbicos de petróleo, para possibilitar que ao invés de nós termos o petróleo refinado no Brasil, a política seja feita de compra de derivados de petróleo das empresas multinacionais. Isso aí é uma coisa que não se explica, ninguém consegue entender qual é a lógica disso. Nós estamos deixando de arrecadar impostos, nós estamos deixando de produzir aqui no Brasil, uma vez que temos a matéria-prima que é o petróleo, nós temos o segundo preço, foi outra coisa que me surpreendeu também, o segundo preço em estação do petróleo do mundo está no Brasil, a Arábia Saudita produz hoje a 5 dólares, o Brasil está produzindo a 7 dólares, ou seja, é um preço muito barato, e mesmo assim nós temos uma política implantada em 2016 que onera os combustíveis de forma geral, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, o próprio etanol que acompanha esse processo e faz com que a população toda seja penalizada para que nós beneficiemos determinados segmentos internacionais. Obrigada, deputado. Acompanhe a cobertura na TV Assembleia e nas redes. Acompanhe a cobertura na TV Assembleia e nas redes.